Mais de 50 anos de presença e especialização numa área especialmente exigente, proporcionaram definitivamente à Baudart & Gonnei reputação para a concepção e fabrico de recuperadores a lenha e a garras. A empresa possui uma infraestrutura de produção recente e operacional que lhe permite reforçar a sua posição como líder de mercado. Um processo 100% belga, onde os funcionários qualificados convivem com os robôs de soldagem com o objetivo de responder a uma procura crescente. Ouvindo as necessidades dos clientes e atentos à evolução dos mercados, a nossa equipa coloca todo o seu empenho para criar e comercializar uma gama completa de aparelhos de aquecimento a lenha, carvão e gás, que combina a beleza da chama, o máximo de recuperação de calor e de desempenho, respeitando o meio ambiente. Baudart & Gonnei, em poucas palavras, é o orgulho do trabalho bem feito, o controlo do processo desde a concepção até à conclusão, passando pela aplicação de materiais de qualidade, os investimentos em curso com mais de 10 funcionários envolvidos na pesquisa e desenvolvimento, a qualidade partilhada e apoiada por processos de manutenção autónoma e melhoria contínua que nos permitiu obter a ISO 9200, uma empresa que exporta para mais de 35 países, desde os Estados Unidos até ao Japão, que é benéfico para toda a gama, uma abordagem proactiva em matéria de controlo das emissões de partículas. Em suma, Baudart & Gonnei, no que nos diz respeito, queridos clientes e usuários, é um projeto de fabricação de modelos exclusivos e hiperpráticos que combinam tecnologia, facilidade de utilização, conforto e prazer visual. Legenda Adriana Zanotto